Posicionamento e autoridade. Primeira coisa, como devemos nos posicionar? Você tem que se posicionar com autoridade. E como você vai passar essa autoridade? Através do posicionamento quente ou posicionamento frio, tenha uma personalidade clara, ou seja, tenha uma personalidade interessante para poder você se posicionar bem dentro do Instagram. Ou seja, você vai transformar o seu Instagram num lugar onde as pessoas vão amar estar com você. O que é posicionamento quente? O que é um posicionamento quente? É aquela pessoa que fala as coisas na lata. Por exemplo, tem gente por aí que se você disser que ela é feio, que ele é feio, ele vai dizer na tua cara, feio é tu. Ou então vai ser tipo algumas pessoas que chegam e dizem assim, vá cuidar da sua vida. Então é gente que diz as coisas na lata. Então esse é um posicionamento quente. Tá errado, Marrinda? Não. Apenas você, se você tem um posicionamento quente, se posicione dentro do Instagram. Se você tá disposta a falar de algo que você tem uma opinião formada, você tem que dar a sua opinião de vez em quando. E as pessoas vão decidir se elas querem te seguir ou não. Então não se preocupe com as pessoas, seja você. O posicionamento frio é uma pessoa que também fala a verdade, mas ela fala de uma forma mais elegante. Ou você pode ser quente ou você pode ser frio. Nenhum dos dois tá errado. O importante é você ser você mesma. Gente, sempre vai ter aquela pessoa que gosta de você e sempre vai ter os que não vão gostar. Os que não vão gostar é problema deles, entendeu? O Instagram é casa de vocês. Porque tem gente, gente, que vai chegar no teu Instagram pra dizer, faz isso. Tu tem que ser mulher pra dizer, não faço, o Instagram é meu. Uma vez chegou uma pessoa no meu Instagram e começou a me seguir. Todo dia era um monte de elogio, um monte de elogio, um monte de elogio. Aí começou a mandar post pra mim. Gente, isso é uma coisa que incomoda. Eu tô lhe pedindo pra ver seus posts? Eu vou comentar se eu quiser. Eu vou curtir se eu quiser. É assim o relacionamento do Instagram. Não é uma troca. Até que um belo dia essa criatura chegou pra mim e disse, olha, eu vou deixar de te seguir porque você não quer curtir minhas coisas e não quer trocar seguidor comigo. Olhei pra ela. Vá com Deus. Desse jeito. Vá com Deus. Entendeu? Gente, vocês têm que ter um posicionamento dessa forma. Não pode a pessoa chegar e comandar um seu Instagram. O seu Instagram é seu. A casa é sua. Você aceita quem você quiser. Você bloqueia quem você quiser. E você deixa quem você quiser. Se você não está sendo você, então o problema tá grande. Entendeu? Gerar valor é resolver a dor da sua persona. Não esqueça nunca disso. Perguntas que nós temos que fazer pra nós mesmos. Como é que eu quero ser visto? Eu quero ser vista como uma pessoa chata? Ou eu quero ser vista como uma pessoa que sabe produzir bons conteúdos? Qual é o público-alvo de vocês que converte em venda? Qual é o posicionamento dos meus clientes? Eles pedem desconto. Eu dou desconto. Ou eu sou obrigada a dar desconto. Porque as pessoas estão te seguindo. E porque elas deveriam te seguir. Faça essa pergunta pra você mesmo. Quanto mais clareza você tiver, mais assertivo você será. Se você não for claro, você terá mais dificuldade. Faça alinhamento para atrair seguidor. Ou seja, você alinha o seu conteúdo pra poder os seus seguidores chegarem. Ok? O que você tá fazendo? É o que você faz de melhor dentro do seu Instagram? Quais são os seus pontos mais fortes? O que te traz vantagem competitiva? Ainda tá assim de gente fazendo artesanato. E eu também faço. E agora você acabou o mundo. Chapolin colorado. Onde é que você tá pra me salvar? Não, você se posiciona. Você mesma vai gerar essa autoridade. Você vai fazer com tanto amor que as pessoas vão gerar essa conexão com você. E vão querer comprar de você. Qual é o coração do seu negócio? Pensa bem por aí. Seus objetivos têm que estarem alinhados com o seu Instagram. A intenção, o que eu quero, atrai outras pessoas. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.